E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu os Xtreme com mais um vídeo, hoje eu lhes trago Blur, cara, Blur, não sei se é assim que se pronuncia, aí foda-se também Jogo do caralho, né, como vocês podem ver aí no meu canal, né, eu trouxe um vídeo dele recentemente, tô trazendo outro como prometido, né Jogo foda, cara, foda, ó, liberei mais um aqui, ó, é só, eu sou foda Bora, que eu ainda não joguei esse jogo no modo online, né, quero muito ver o modo online, né, eu já joguei bastante até, né Bora aqui pra corrida, né, mas antes de tudo, né, se você não é inscrito, né, se inscreve, se inscreva lá no canal, né Deixa aquele like e bora lá, se acomoda, fica confortável porque o vídeo vai ser top Então, bora lá, vem contigo Beleza, essa corrida aqui é Tokyo Sutoku Não, vou falar com sotaque Tokyo Sutoku Que droga Beleza, nosso objetivo principal é ficar em primeiro Bom, isso é meio óbvio, né, mano, isso é um jogo de corrida, né, então, né Beleza, ó Olha o tanto de cara, mano, essa corrida Vou falar pra vocês Bom, vou ganhar, cara, vou ganhar Só isso que eu falo pra vocês, vou ganhar Olha os caras dos caras, olha lá, Mustang Não, aqui, essa coisa já tá fácil, ó, bora lá, ó, pegar o escudo aqui Filha da puta, mano Era meu, mano Ó, já comecei bem, ó, comecei ótimo Né, vocês podem perceber ali, né Deixa eu ver aqui o meu carro, não quebrei, não Beleza Ai, bati no poste ali, mano, meu Deus, véi Isso é muito ruim, véi Olha só, olha só Esses caras são o que, mano, ô Falta de respeito com o próximo, mano Peraí, 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 vem aqui, vem aqui, vem aqui Toma, nossa Nossa, chega bugou ali, zoeiro Eita porra Toma Nossa, moleque, cê é louco Ó, ó a habilidade do moço Ó a habilidade Ó a habilidade Na frente, parça Que isso, mano Meu Deus, mano, é muito insano esse jogo, cara Olha só, olha os caras lá na frente, mano Esse cara lá na frente, ó, consegui completar aqui Né, corrida de fã completada Não me diga Né Pegar esse bagulho aqui, ó É nóis Beleza Nossa, esse cara tá atirando em mim, véi Pega esse bagulho aqui Aê Porra, mano Beleza Aqui peguei mais um poderzinho, né Ó, esse cara É, eu já levei um choque Mais um choque E um raio, né Mais suave Pronto Arrumei meu carro Deixa eu ver Tem cara lá atrás Ó, essa fraga Quer ver? Quer acertar? Não, acertei Acertei, mano Reverse impacto dorsal Seus arrombado Acertei Ó, curvando aí, ó Lá é que a bossa Bora lá, cara Olha só Ó, curva, curva, curva Ó, curva Meu Deus, que bosta Esperei que ia ser melhor, velho Acelerar um pouquinho aqui Ó, a curva Ó, a curva do mestre Ó, ó a curva do mestre Deu bosta, né Mas tudo bem Beleza, beleza Bora, 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 bora Deixa eu ver aqui Aê Pô, que merda, véi Pega mais um aqui É bom que os caras não passam, tá ligado Tô falando que os caras não passam Você fica só Ó Você vai só na manha Só na manha Ó Só na manha Ó, moleque Que sim, garoto Ó Vai vendo Ó a habilidade do moço Ó, aqui é Aqui é Iose, cara Você tá achando que é o quê? Você tá achando que é brincadeira? Ó, ó Mais um Bora lá Ó, ó Já era, mano Cadê os caras? Cadê os caras? Sumiu, doido Ó, ó Peguei Também não precisava, né Tem todos Caramba, mano Ainda bem que o cara errou Puta que pariu Bora lá, bora lá Terminamos, galera O vídeo é bem curtinho mesmo, galera Só isso mesmo que eu queria mostrar pra vocês A corrida do caralho Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Falou Fui E um abraço bem forte pra vocês Falou Fui